E hoje eu quero fazer um testezinho aqui de 0 a 100 com ele. Vou tentar fazer um launch control. 2, 3, 1, foi. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô um pouco sem voz ainda, mas tô muito de boa. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tava de férias. Eu tirei férias, né? Porque, mano, aqui é um canal que sai muito vídeo. Então eu merecia alguns dias de folga. E nessas férias foi um negócio, assim, insano, tá ligado? A ponto de eu ter ficado assim, ó, sem voz, tá ligado? Sem voz, mano. Foi rolê louco pra caramba. Foi festinha, foi areia, foi rolê de lancha. Só que rolê de lancha não deu pra gravar, mano. Porque, né, o YouTube não deixa. E nessa viagem eu acabei conhecendo bastante sobre o meu carro novo, né? Que é o Corvetão, tá ligado? É o carro novo aqui do canal que eu acabei de pegar. E eu tô conhecendo ele ainda, tô aprendendo a começar a mexer nele, tá ligado? É um carro que tem muitas funções, tem função pra caramba. E hoje eu quero fazer um testezinho aqui de 0 a 100 com ele. Vou tentar fazer o Launch Control. Eu aprendi só a ver quantos que faz de 0 a 100 ainda. Porém, o Launch Control eu ainda não aprendi a usar. Pra quem tá chegando agora e não conhece muito bem o carro, Ele tem um motor V8 6.2 com 460 cavalos. É um Corvette do ano 2014. Pica do verão, o carro do ano, tá ligado? É o carro, mano. Corveteira que a gente lançou. Tem muita coisa que eu tenho que conhecer nesse carro ainda. E hoje vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai ver. Mano, o carrão tá aqui, tá ligado? Já tô preparando ele pra gente sair pra gravar. E vamos dar uma esquentada, né? Tem que dar uma ligadinha nele. Pro negócio ficar arredondado, tá ligado? E, mano, vamos sair daqui de casa. Vamos lá fazer esse teste. Não sei o jeito que vai ser o desempenho dele. Quanto tempo certinho que vai ser. Se eu conseguir fazer o Launch Control, né, mano? Tem que fazer o Launch Control pra gente descobrir. Então, vamos sair daqui agora. E lembrando, gente, que tá saindo vídeo novo no canal todos os dias. Meio dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante, se você tá inscrito aqui no canal, Com o sininho aí de notificações, ativar. Também, não esquece de me seguir lá no Instagram, Que tá saindo um monte de foto de story com esse carro aqui, mano, tá ligado? Tudo no dia a dia. Então, me segue lá no Instagram agora. Bom, tem relação? Vamos fazer o 0 a 100? Agora, moleque. Ó, rapaziada. Já estamos encaminhados, tá ligado? E o 0 a 100 aqui é o jeito que vai ser, tá ligado? Vocês estão vendo o painel ali do carro. Já tá no motozinho ali da hora. Tem que ir com nós. Tá ligado? Deixa ele ver. Precisa ir se trama. Vamos lá, vamos sair aqui. A gente quer, rapaziada. Precisa ir se sentir o drama, não. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Será que vai ser o 0 a 100, rapaziada? Essa pergunta eu quero saber, hein? Quantos que vai ser o 0 a 100 do carmetão? Lembrando que essa esticadinha aqui foi no moto normal, Sem desligar controle, não tá assim, nada, tá ligado? Nossa! Tá ligado, né, rapaziada? Pesado, né, rapaziada? Pesado aqui do gloss, hein? Cê é doido, hein? Bom, então é o seguinte. Chegando ali, você vai ver, você vai ver quantos que você quis pegar de 0 a 100? Então, eu tô curioso pra saber. Imagino vocês, né, gente? Eu tô curioso pra saber tudo isso. Agora é o jeito que a troca de baixo do balance tapa na cara, né? Tapa na cara. Ó. Só mais um, só mais um, só mais um. Só mais um, ó. Caramba, o primeiro baixo agora. Cheguei aqui, mano. E, tipo assim, tô tendo que vir aqui um tutorialzinho, tá ligado? Porque o negócio é o seguinte, vou mostrar pra vocês, tá ligado? O que eu tô conseguindo fazer aqui, é só cantar pneu. Eu tô desativando o controle de tração. Esse botão aqui tem que dar dois toquinhos. Ah lá, desativou. Tenho que mudar aqui, ó, pro modo track, tá ligado? Vou rodar essa alavanquinha aqui. Vai mudar lá no painel. Beleza. Aí eu vou colocar no modo track. E aí, desativa o controle de tração. Aí. Apareceu ali um troço ali. Beleza. Só que, se eu fazer isso aqui, vocês vão ver o que o carro vai fazer. Tão vendo que ali no painel, já mudei, né? Eu mudei o modo de pilotagem, tá ligado? A gente pode mudar pra outro também, mas no caso que eu truquei no track. Ele teria que ficar parado e não cantar pneu, tá ligado? Ó, lá atrás. Tá saindo, tá ligado? Tá fazendo o macho control certo, tá ligado? Tem que fazer o macho control. Você só vai gastar pneu, tá ligado? Não sei o que pode ser, mano. Não sei, tá ligado? Se guardar o tempo, tem mais isso. Tô tentando aqui, tá ligado? Tá difícil, hein? E, mano, tô tentando aqui. Tô até aqui, ó, vendo aqui já um tutorial. Tá difícil, rapaziada. Tá tenso. Mas eu vou conseguir. Eu vou. Fé que eu vou conseguir seguir. E vai dar certo. E a gente vai testar aqui, um zero a 100. Ó, não consegui, rapaziada. Ainda tá marcando ali no painel que o controle de tração tá desativado. Porém, tá ligado? Na hora que eu vou... Tá fazendo um burnoutzinho. Então, vamos fazer o seguinte. Vou sair uma aqui, sem launch control. Ali no painel tá aparecendo o negócio da força cheia. Eu vou mudar pro launch control de zero a 100. Na verdade, não é o launch control. É só o zero a 100. O próprio painel do carro vai marcar pra gente. Tá ali um 4.4 ali. Podia que seja antigo. Então, no já? No meu já? Bom. Vamos lá. Mano, eu acho que ele controlou, hein? Eu acho que ele controlou na saída. Porque ele não cantou depois. Tá ligado? Parece, tá ligado? Agora eu queria ver isso aqui, ó. Zerei. Vamos sair. Controle. Desligado. 1, 2, 3 e... Foi. Ó pra caramba, né? Essa aí é feia, hein? A gente se descendo aqui. Se eu não acertar, o problema é que tá cantando muito pneu, mano. Tá cantando muito pneu, tá ligado? Não sei o que eu tô errando aqui. Eu tô errando alguma coisa, tá ligado? Alguma parada eu tô errando. Agora, rapaz, ele tá saindo firme, tá ligado? Conosco. Eu acho que o control não era pra... Pra tá dando falha assim na sua emissão, né? Eu vou botar aí. Segui em launch control. O automático. Eu acho que eu tô no automático. Tô errando fake. Será que eu tô errando aqui nesse trem pra dar largada? 4 segundos tinha feito antes de mim. Na minha mão, tô fazendo 6 segundos. Tô errando alguma coisa. Bracinho, né? Eu vou falar do bracinho. O tipo do ano, pelo menos, tem 4 segundos. Mano, o que que eu tô errando? Vou testar mais uma, rapaz, tá ligado? Vou testar mais uma, rapaziada? Será uma lojinha ali, né? Será 100? Tá ligado? Eu vou ver como que ele vai se sair. Enfim, ele tá na largada. Mas ainda vai ficar bom, tá ligado? Porque, pra nós dar pau na Panamera, eu lembro que eu vou afinar a Porsche. O Renato, o Reginaldo Garcia. Tem que patear, né, mano? Ah, patinou pra caramba. Mas que na hora que ele começa a patinar, já começa a contar, mano. É verdade. Cara, eu sei que eu tô errando aqui, tá ligado? Na hora que o lagante tá queimando, tá, tá aí, tá ligado? Tem que aprender pro celular o controle dele. Tem que aprender pro celular o controle. Que ali tinha dado 4 segundos, ligado? Então, quer dizer, o carro faz 4 segundos. E pelo que eu puxei na internet, faz 4 segundos, ligado? Só que eu tô errando em alguma parada aqui. Alguma coisinha. Eu tô errando aqui nesse negócio. Olha o tanto de coisa que tem no painel. Tem coisa pra caramba. Perfil, não sei. A extensão disso aqui. Vou fazer mais uma vez. Um pauzinho pra ver. Vou tentar ativar aqui. Vou tentar ativar aqui. Aí ele não marcou. Vou te falar pra você, rapaziada. Esse relógio tá controlando eu. Tá controlando. Bom, rapaziada. Vou continuar estudando o carro. Pra me aprender. Mas, de qualquer forma, a gente não fizer assim dele. Tá na casa dos 4 segundos. Porém, eu não consegui fazer o auto-control. O negócio é fazer. O que o jeito tem que fazer mesmo. Tô cuidado com esse 4 segundos ali. Mano, tem que ser com o auto-control. Porque no braço aqui não vai focar. Você viu que ele tem muita força. Ele vai patinando. Ele vai rodar. Ele vai dar no muro. Se não soltar o pé do cidador, então trocar de mágica. Então, isso o tempo acaba correndo. Mas, vamos aprender. E a gente vai conseguir fazer. Lembrando aí, não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo que tá pra sair aqui. Não esquece também de me seguir lá no Instagram por hoje. É só. Eu vou indo nessa. Mas, amanhã, eu tô aqui de novo. Então, fica ligado. Vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Nós valeu. Fui. Fui.